Opa, oba, oba. Como é que você chama, amigo? Paolo. E aí, Paolo. Rafael, prazer. Bem-vindo ao Skydive TFT. Como é que você está se sentindo hoje, parceiro? Bem, estou tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Preparado para saltar? Claro. Nervoso? É. Então, empolgado. Empolgado, no ar, se Deus quiser, dá certo. Primeira vez? Primeira vez. Massa, massa. Opa, não. Vai ser massa. Beleza. Você se diverte, eu cuido da segurança, beleza? Beleza. Tranquilo. Agora, perfeito. Então, tem algum motivo especial para estar saltando hoje? Bom, eu acho que é o tipo da coisa que todo mundo tem que fazer. Experimentar uma vez na vida, né? Se eu gostar, toma aí. Quem sabe, né? Cuida toda, né? É, isso aí. Boa, boa. Se prepara. Beleza. Altamente viciante. É, muito falado. É, não demorou. Então, lembrando o que eu te falei, beleza? Arquei o corpo todo. Tranquilo. Fecho para cima, quadril para frente. Sorrisão. E essa câmera aqui para a gente ter uma de ver se divertir, beleza? Beleza. Você quer mandar alguma mensagem para a galera aí que vai estar assistindo? Eu queria mandar um abraço para os meus pais, pessoal lá da casinha boa também. Feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais. É. Valeu, cara. Nois. Deus do céu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.